Música Ora viva, bom dia meninas, está tudo bem com vocês? Nós por cá vamos bem com a graça de Deus, então meninas, hoje é 29 de março, domingo, vou fazer uma lasanha à bolonhesa, que é muito simples de se fazer, tenho aqui os ingredientes, vou mostrar a vocês os ingredientes que eu vou usar, então eu tenho aqui meio quilo de carne moída, de nevilho, tenho aqui as placas de lasanha, são essas placas assim, já são pré cozidas, não é necessário passá-las por água a ferver, tenho aqui mais ou menos uns 450 ml de pulpa de tomate, aqui tenho uns 200 gramas de queijo flamenco, tenho aqui 300 gramas de queijo mozarela, que é daquele de derreter, tem aqui uma cebola triturada e alho, pimenta da terra, água, um pouquinho de vinho, azeite, aqui tenho as especiarias, que é tomilho, alecrim e orégano, coloral, sal e o nosso cafezinho, já faz parte aqui do nosso canal, que ele está bem quentei, que eu fiz agora mesmo, ainda está a sair aqui o fumém, então vamos tomar o nosso café, a nossa amizade e a minha maneira de brindar com vocês, sempre quando eu faço receitas, um brinde à nossa saúde e estamos a precisar neste momento, todos nós no mundo. Em primeiro lugar vamos colocar aqui o azeite, vamos pôr aqui a carne, enquanto a carne fica aqui, fritar aqui um pouquinho o azeite, vamos fazer aqui uma coisa, vamos misturar aqui, vamos pôr aqui uma colher, vamos pôr aqui o coloral, as especiarias, o sar, mais ou menos aqui uma colher de supa não muito cheia, a pimenta, e vamos mexer isto tudo, aqui compro o molho pronto, eu gosto de fazer molho em casa, gosto de fazer com o meu tempero, e aquele molho pronto que nós compramos é com isto, com cebola, com um pouquinho de azeite, o alho, há até quem punha cogumelhos, pimentos, etc, mas isto é praticamente o molho pronto, que nós compramos, e é muito mais prático fazer em casa, entretanto a carne está ali a fritar, eu já mostro, eu já coloquei aqui a cebola e o alho, não mostrei a vocês, mas foi quase agora, que eu coloquei, a cebola estava triturada, e o alho, e eu continuei aqui a refogar aqui a carneina, ou como podem ver, a carneina já me deu de cor, não é, e agora aqui vamos, pôr o vinho, um pouquinho só de vinho, quem não tiver assim, vinho vermelho, pode pôr o vinho branco, se quiser, e quem não tiver, não ponha nada, é só para dar assim um gostinho a mais, deixa-se aqui um pouquinho a evaporar, ok, e então depois de estar assim, o vinho todo evaporado, vamos pôr o nosso molho, aqui, estando o vinho já evaporado, vamos então pôr aqui, o nosso molho, ok, vamos misturar tudo, porque o molho, o molho, a lesanha bolonese, tem que ter bastante molho, não vá molho branco, não é, nós a gente já sabe, pronto, vamos agora, também adicionar a água, a água, vocês aí veem mais ou menos, como querem, e aqui, vamos deixar cozinhar, não é, depois provamos de sal, e depois é pronto, minhas amigas, vamos então, a carne já ficou pronta, ficou assim, e agora vamos montar a lasanha, é muito simples, ou seja, todas estão, estão fadas de saber como é que se faz, de certeza, não é, muita gente sabe montar, é uma lasanha, mas como eu digo, varia de pessoa para pessoa, e então, eu gosto de misturar da maneira que eu faço, só para manter a curiosidade de, algumas pessoas, vamos partir aqui assim, e esses picadinhos, também se aproveitam, se aproveitam, que é, um tom daqui com mais molhém, por cima das nossas placas, espalhando bem, para que coza bem, a nossa lasanha, o vosso pirex, eu tabuleiro, quanto mais, maior for, quanto mais comprido for, mais placa, mais alastrado vai ficar, se vocês gostam de uma lasanha, com várias camadas, convém que o vosso pirex, seja mais curto, e mais altém, e assim fica, as camadinhas, com mais, aliás, com mais camadas, aqui, eu vou pôr, o queixo, fazer assim, as amigas, eu coloquei o queixo, que vocês virem, coloquei, mais uma, uma camada, de placa de lasanha, e coloquei, mais molho, agora, vou colocar outra vez, mais uma camada, de massa, assim, aqui, e um pacote, que eu usei, de 250 gramas, de placa, uma caixinha, 250 de, para a minha lasanha, ok, agora, eu vou colocar, antes de colocar o molho, eu vou colocar mais queixo, já vou, já coloquei o queixo, as fatias de queixo, e agora, o resto, do molho, vai pôr por cima, o resto do molho, da carne, vou colocar por cima, já coloquei, aqui, o restinho da carne, e agora, vamos pôr, o queixo, ralado por cima, ok, coloquem aí, se tiverem queixo parmesão, também, fresco, assim, é muito bom, liga muito bem, a carne, o tempero, depois eu provei, não coloquei, mais sal, nem nada, porque o que eu tinha colocado, foi o suficiente, e agora, vamos pôr aqui, uma camada bem generosa, de queixo, porque sabem, que lasanha sem queixo, não é lasanha, e já há bastante tempo, eu não fazia lasanha, a última que eu fiz, está no canal, porque eu aproveito, sempre para fazer, alguma coisa, cabra casa, eu faço, e gravo, ok, e agora, vai ao forno, nos 180 graus, o forno já está acesse, quem quiser, pode colocar aqui, por cima, uns oréguos, mas a nova é pura, porque, por dentro, eu já coloquei, bastante na carne, e depois, está pronto, eu venho e mostro, a nossa lasanha, já ficou pronta, ela ficou 30 minutos, aqui no forno, a gás que eu fiz, a 180 graus, agora, eu vou partir, e vou mostrar a vocês, como é que ela está, ok, eu já cortei, como vocês estão a ver, agora, eu vou retirar, aqui, vou mostrar, como é que ela está, por dentro, então, cá vamos nós, retirar aqui, a nossa lasanha, olha, ela ficou assim, olha, vamos ver, agora, vamos mostrar aqui, fica assim, bem crumosa, olha, ela está bem, molinha, bem fofinha, deixa eu cortar, eu espero que vocês, tenham gostado, de mais esta receitinha, que eu trouxe aqui, para o canal, uma receitinha, de lasanha bolonhesa, para este, domingo em família, acompanhada aqui, com alguns tomatens, enfim, não deixem de avaliar, de avaliar o vídeo, deem o like, subscrevam-se no canal, até outro vídeo, meus amigos, e estejam em cautela, muito bem, gente.